Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. O que eu vou fazer aqui? Tem gente que tem aquelas formas que já é de tampa, né? Pra fazer o pão de forma. Como a gente não tem, a gente tem que usar a cabeça. Então eu vou ensinar uma ideia maravilhosa aqui pra você estar fazendo, né? Já que o seu pão é de forma, ele tem que crescer quadradinho. Então a gente vai dar uma dica maravilhosa de como a gente fazer pra que esse pão cresça quadradinho. Se você é novato aqui no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Já dá aquele joinha especial aí pra manter o nosso canal. E também já se inscreve, se possível, para você não perder nenhuma dica que a gente tá sempre passando aqui pra vocês no canal. Tá? Ó, então eu fiz a minha receita aqui, eu não tenho a minha forma quadrada, né? Aquela quadradinha que vem com tampa, né? A gente ainda não pode adquirir. Mas daí eu estava fazendo o meu pão, eu falei, eu vou ter que usar uma ideia pra que esse pão venha ficar quadradinho. Já que é pão de forma, né? Então o que a gente vai fazer aqui? O pão já tá crescido aqui, ó, 60%, ó. Tá bem maciozinho, né? Então o que a gente vai fazer? Quando o seu pão estiver no ponto de ir pro forno, por isso que a quantidade de massa aqui tem que ser, para essa forma número 3, no máximo 800 gramas de massa, tá? Não pode passar de 800 gramas. Então quando o seu pão estiver no ponto de ir para o forno, que não é o caso agora, tá? Mas quando você ver que ele tá na hora de ir pro forno, você vai pegar uma outra forma, vai pincelar ela aqui, né? Porque essa aqui não tá pincelada ainda. Você vai pincelar a forma, vai colocá-la aqui pra levar pro forno. Como a gente tem que levar no forno e ela tem que manter presa, pra que quando o pão subir pra cima não espalha dos lados, o que nós vamos fazer? Você pode tá amarrando ela com arame, tá? Sem balançar muito essa parte aqui, porque se balançar o pão ele vai murchar. Eu tive uma ideia aqui. Eu arrumei esses canudinhos de alumínio. Qualquer arame que você tiver aí, ou um canudinho desse aqui de alumínio, isso aqui é um pedaço que eu achei ali no fundo. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu tirei a medida aqui, pra depois eu cortar. Então, a gente vai entortar nessa direção, né? Aqui. Né? Ó, tá vendo? A gente entorta aqui. Vamos ver se eu medir certo, né? Aí, a gente vem do lado de cá e faz a vortinha agora aqui, ó. Quer ver com o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse cortador de garrafa. De cortador de garrafa, no abridor de garrafa, pra gente tá fazendo a vortinha ali. Então, eu vou usar essa parte aqui, ó. Pra gente fazer a vortinha, quer ver? Assim. Ó. Só pra enroscar mesmo na beiradinha da forma, tá? Essa parte assim, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Daí, a gente vai encaixar na forma. Depois de pronta aqui, a gente vai colocar aqui embaixo na divisa. E vamos forçar essa parte de cima aqui, ó. Vamos empurrando. Vamos empurrando aqui, até aonde a gente quer que ela fica segurando, tá? Aqui, ó. Vamos puxando devagar. Pra ela vir no meio da forma. Porque tem que dar o suporte bem no meinho da forma. Pra quando o pão começar a crescer, ele ter suporte dos dois lados. Tá? Assim, ó. Bem segurado aqui. Vamos dar uma enfiada aqui dentro. Então, ó. Fica bem encaixado. Não vamos virar muito por causa do pão que tá aqui dentro. E olha, fica bem encaixadinho. Então, quando o seu pão estiver no ponto de ir pro forno, claro que ele não pode estar esparramando dos lados. Então, você pode estar fazendo esse modo aqui. Que nem é que cresceu 60%, você pode esperar aí uma hora e meia. Como ele já tá bem crescido, que estiver com a temperatura boa. Uma hora e meia você já pode levar pro forno pra assar o pão desse modo que tá aqui. Quem gostou da ideia, gente, compartilha pra suas colegas fazer isso. Porque quantas pessoas não têm dinheiro pra comprar uma forma daquela com tampinha? Que não são barato, né? E a gente pode estar fazendo essa ideia em casa. Então, compartilha pra aquela sua colega que você quer ajudar ela. Compartilha no seu Facebook, no estado do seu WhatsApp, nos grupos que você participa. Compartilha essa ideia pra estar ajudando ao próximo. Tá bom? Assim como a gente está ajudando você, você pode ajudar o próximo também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dá aquele joinha maravilhoso aí pra estar mantendo o canal. E o próximo vídeo vai ser o pão assado. Vocês vão estar vendo o pão aqui assado desse modo aqui. Tá bem? Com a receita junto, a gente vai estar colocando pra vocês. A receita do pão de forma, mais essa ideia aqui junto.